Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu trago pra vocês um vestidinho que eu fiz de tricoline. Eu utilizei 60 cm no total. Vou dobrar o meu tecido duas vezes e vou posicionar a parte das costas do meu bode, deixando aqui na dobra do tecido um dedo de sobra. E vou riscando com o meu giz em toda a volta. Aqui na cava do braço, eu vou marcar quatro dedos e vou fazer uma marcação. Na parte das costas, eu vou utilizar um zíper, então, eu vou abrir essa parte na dobra do tecido. Dobro novamente o meu tecido duas vezes e agora eu vou posicionar a minha parte da frente, também deixando um dedo a mais na dobra do tecido. Vou colocar ombro com ombro. Só pra verificar se tá do mesmo tamanho. Pra minha saia, vou marcar 40 cm de altura pela largura total do meu tecido, que é de 1,40 m. Eu vou unir agora as duas partes da frente, direito com direito e vou fechar a gola. Depois de fechar a gola, você pode dar alguns piques. Por ser uma curva, o assentamento vai ficar melhor. Então, fiz isso agora, eu vou pespontar essa parte, a parte do avesso. Depois de fazer o pês-ponto, nós vamos fechar as cavas dos braços. Feito isso, vou unir as minhas costas e vou fazer a mesma coisa. Eu vou fechar a minha gola e depois a cava do braço. Nas partes curvas, eu dei alguns piques com a tesoura e não pespontei a parte das costas. Agora, nós vamos unir direito com direito. Você escolhe qual lado que você prefere deixar pra fora. E vamos unir aqui a frente com as costas, tá? Eu vou abrir dessa forma e vamos passar uma costura fechando as laterais. Dessa forma, a parte de cima do corpinho vai ficar embutida nas laterais. Pra fazer a união dos ombros, eu vou pegar, introduzir os meus dedos na parte de trás. E vou pegar o ombro da parte da frente, fazendo dessa forma. Eu vou, é, como se eu estivesse encapando a parte da frente. E aí, você une costura com costura e passa uma costura unindo essas duas partes, tá bom? As costuras precisam estar casadas. Então, eu vou colocar meu dedo aqui na parte das costas, pego a frente e encubro a frente com as minhas costas. Não se esqueça de unir aqui as costuras, pra ficar um acabamento mais bonito. E aí, você une as duas partes na máquina. Pra minha saia, vou passar uma costura em toda a extensão do tecido, de meio centímetro ali. Eu utilizei uma linha de nylon, ela é uma linha mais forte, então, na hora de puxar, ela não quebra. Não se esqueça também de marcar o meio da sua saia, porque isso vai te auxiliar na hora que você for encaixar com o corpinho. E agora, nós vamos franzindo todo esse tecido, até que essa parte se encaixe, né? Se encontre com o corpinho. Aqui, eu vou marcar o meio da frente. Eu vou dar um pique aqui no meio, vou dobrar dessa forma. E agora, eu vou unir as marcações. Meio da blusinha e o meio da saia, eu vou iniciar pela frente, tá? Porque a parte da costura vai ficar pras costas, porque nós vamos colocar um zíper. Então, agora, você vai unindo todo esse franzido, toda essa parte da saia na blusinha, e vai distribuindo o franzido. E agora, eu vou dar um zíper. E também já vou aproveitar e passar na overlock pra dar o acabamento. Se caso você não tiver overlock, pode ser no zigue-zague, depois só é necessário você aparar os fiozinhos que ficam soltando. Pra dar um acabamento melhor, eu vou utilizar essa tirinha que eu tenho dourada, e eu vou pregar ela em toda a extensão aqui dessa emenda da blusa com a saia. Dá um acabamento bem legal, fica bem bonitinho. E eu vou passar a costura na cor do tecido mesmo. Ela ficou bem camuflada nessa parte, e eu vou fazendo dessa forma, pregando aqui nessa divisão. Antes de pregar o zíper, eu aconselho que você passe essa parte das costas na overlock pra dar o acabamento. Então, aqui é o seguinte, eu vou abrir o meu zíper invisível, eu vou pegar um lado dele, e vou torcer pra fora. Aqui eu vou utilizar um pé de máquina comum, só pra prender o zíper no vestido. Depois, nós vamos trocar o pé da máquina, eu vou utilizar um pezinho de zíper invisível mesmo, tá? Aqui é só pro zíper não sair de posição na hora que nós fomos pregá-lo com o pezinho de zíper invisível. Eu vou utilizar esse aqui de plástico, eu paguei dois reais nesse pezinho, e ele funciona muito bem. Você só vai encaixar o zíper nesse espaço que tem aqui, e passar uma costura. Fiz um lado do zíper, essa parte é muito importante, você tem que fechar o seu zíper e marcar aqui a parte da emenda, tá? Pra que essa parte, ela fique bem casada na hora de pregarmos o outro lado do zíper. Então, eu sempre gosto de fazer essa marcação. E agora, novamente, vou fazer a mesma coisa. Vou abrir o meu zíper, torcer pra fora, vou alfinetar ele. Depois, eu vou passar uma costura no pé de máquina comum, pra deixar ele preso no vestido. E depois, nós vamos colocar o pezinho de máquina de zíper novamente, e passar ali pregando esse zíper, tá? Não tem segredo. E depois, eu vou passar ali pregando esse zíper. Pro acabamento do zíper na parte de cima, eu vou dobrar a pontinha dele pra dentro, e depois eu dobro o tecido. Dessa forma, a pontinha fica escondida e fica um bom acabamento, tá? E pra fechar a nossa saia, eu vou unir essa parte direito com direito. E vamos colocar o zíper aqui pra fora, puxei ele pra fora, e passar uma costura até chegar na parte do zíper. Ali, você dá um retrocesso, e tá pronto. Depois disso, nós vamos dobrar a barrinha. Eu vou dobrar duas vezes, eu vou fazer uma barrinha mais larga, de dois centímetros. E vou passar uma costura em toda a circunferência do vestido. Esse é o resultado final. Fica desse jeito. Fica um bom acabamento a parte de dentro. Eu passei na overlock essa parte. E agora, nós vamos abrir as costuras no ferro, né? Pra deixar o vestido ainda mais bonito. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. É muito fácil fazer um vestidinho infantil. Não tem segredo nenhum, nem utilizei molde, utilizei um body que eu tinha. Você pode utilizar uma blusinha, ou um vestido mesmo, que você tenha aí. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu gostei. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. E até um próximo vídeo. Beijos! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus